Olá pessoal, eu sou o Diego Silva. Hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês o projeto Clássicos ao Som da Viola. É um show onde eu canto clássicos da música setaneja e também da música popular brasileira usando como instrumento principal a viola caipira. E hoje eu vou mostrar um pouco do repertório aqui pra vocês. Vou cantar uma música do cantor Fagner, Borbulhas de Amor. Bora lá! Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter a ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Ai quem me dera ser um peixe Para em teu limpo e da aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar em sua cintura Fazer silhuetas de amor Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unirmos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem me dera ser um peixe Um peixe Para em teu limpo e da aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar Passar a noite em claro Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar em sua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Se você gostou, deixe seu comentário Compartilhe com seus amigos E leve esse show para o seu evento Dentro de ti